Música Atribuição de aulas é assunto que ganha destaque em todo o período imediato que antecede o início do ano letivo. Em 2011 não é diferente. Um dos últimos atos do secretário da educação do governo anterior foi a publicação da resolução SE77 que dispõe sobre o processo anual de atribuição de classes e aulas ao pessoal docente do quadro do magistério. O Educação na TV foi ouvir o secretário de legislação e defesa dos associados da APESP para saber mais sobre essa resolução e qual o seu impacto na vida dos professores e professoras da rede paulista de ensino. Todo início de ano os professores passam pelo processo de escolha de classes e aulas. Essa resolução ela cria as regras para que esse processo seja desenvolvido. Especificamente a resolução 77 ela traz algumas questões que valem a pena serem observadas. Entre elas a descentralização do processo de atribuição de aulas dos professores OFAS, que são os professores contratados temporariamente. No último dia 6, a diretoria da APESP reuniu-se com o secretário estadual da educação, Herman Vorwald, e claro, atribuição de aulas e concurso público foram temas debatidos. Com relação a atribuição de aulas dos professores temporários, a APESP apresentou sua posição pela centralização nas diretorias regionais de ensino. Porque como foi conturbado o processo passado, vocês se lembram, e deu muita confusão, e põe daqui, tira dali, e foi graças ao sindicato ainda, que a desgraça não foi pior, porque nós entramos na discussão e meio que fomos colocando as coisas. Aconteceu a nossa greve. Após a nossa greve, o que fez o secretário? Contratou professores que sequer haviam feito a prova. E isso criou uma distorção e uma perplexidade na rede, na sociedade também. Ué, mas até agora era a prova, agora todo mundo pode? Aí a saída do secretário é, pensamos nos alunos. Ora, pensar nos alunos tinha que ter pensado antes, né? Tinha que pensar que política de exclusão não leva a caminho nenhum. Então, quer dizer, para fazer esse acerto, teria que ser primeiro centralizada na diretoria de ensino, você pontuaria, classificaria todo mundo, né? Aí o próximo ano dava até para ser descentralizado, mas esse ano até para corrigir essa distorção. Matéria publicada pelo Jornal da Tarde revela que o Estado leva até 18 anos para repor professor. Segundo o jornal, em casos mais extremos, uma professora de matemática está preenchendo a vaga de outra, que se aposentou em abril de 1996, portanto, há quase 15 anos. Para a presidenta da entidade, esses cargos vagos há muito tempo existem porque o governo não ofereceu concurso. Eu acho que foi muito feliz essa matéria, porque é uma matéria assim, que ele teve o trabalho de ir lá e falar, puxa, mas se desde 1996 está vago esse cargo, por que está vago? Falei, ué, porque não ofereceu concurso. Então, como não tinha uma obrigatoriedade de se ter a periodicidade, né, então fazia concurso a bel prazer. Agora não, nós conseguimos enfiar nessa lei do concurso periodicidade de 4 anos ou até 10%, né, toda vez que tiver 10% de temporários, ter concurso público. Na reunião com o secretário da Educação, a diretoria da POSP voltou a cobrar uma posição do governo sobre as perdas salariais dos professores da rede, que já acumulam 34,3% desde março de 1998. A POSP, ela faz um esforço grande de resolver uma série de problemas da categoria dos professores administrativamente. Faz um esforço, faz um movimento de construir um processo de negociação para discutir as questões da carreira do magistério, os problemas que mais afetam os professores no seu dia a dia, a sua situação dentro da unidade escolar. Quando não é possível avançar administrativamente na resolução dos problemas, quando nós entendemos que uma determinada ação da administração afeta um direito desse professor, nós recorremos judicialmente. A educação entrou na pauta de discussão da sociedade. Todos reconhecem que é preciso melhorar a qualidade do ensino público. Para isso, não existe outra saída se não valorizar a figura do professor, da professora. Investir no professor é a garantia da qualidade do ensino. É preciso oferecer aos profissionais da educação melhores condições de trabalho, o que vai refletir diretamente na saúde do professor, garantir a imediata aplicação do piso salarial profissional nacional e a revogação da Lei 1041 de 2008. A Lei Complementar nº 1041, de 14 de abril de 2008, dispõe sobre o vencimento, a remuneração ou o salário do servidor e deixar de comparecer ao expediente em virtude de consulta ou sessão de tratamento de saúde. A Lei 1041 existe exatamente porque não dão as condições. Se você olhar esse profissional, que é o professor ou a professora, e verificar que é impossível dar aulas, mais que esse tanto de aula que ele dá, 40 aulas semanais para mais de 50 alunos, em duas, três escolas, é impossível esse profissional não adoecer. É impossível. Então, quer dizer, se você vai melhorando as condições de trabalho, a lei vai ficando vazia, porque ninguém vai ficar tirando licença porque ficou doente. Então, é uma questão de você investir, de novo a chama atenção, na raiz do problema, e não no problema dado, porque isso acaba que eu quero tentar resolver, mas não vou resolver, né? Porque aí eu vou pegar pessoas que já estão doentes e vou dizer, não, você não pode, você tem, houve casos aqui na POSP, por exemplo, você tem câncer, você não pode fazer as consultas de câncer, você tem, sei lá, problema com o pai que não tem para levar no médico, você não vai levar. Está determinado que são seis dias por ano, né? Eu acredito que, se dadas as condições de trabalho para o professor, essa lei se torna inócua. Música Essa campanha, na verdade, ela é uma campanha que tem como base o quê? Primeiro, o adoecimento profissional, né? É, dos professores, isso é evidente, e tem a ver com a jornada mesmo, é, extrapolada que os professores têm assumido, e ao mesmo tempo, tem a ver com a pesquisa que nós fizemos, e que demonstrou claramente que esse adoecimento profissional, ele está cada dia, cada dia mais, é muito frequente. Eu acho que vai ter que ter um investimento muito forte também na contratação de pessoal nas escolas, porque esse adoecimento professor é isso, ele assume a tarefa dele e mais outras tarefas que não são deles, né? O diretor é a mesma coisa, né? E abrir essa carreira, né, também, porque é uma carreira que, do ponto de vista psicológico, ela não dá para você nenhuma perspectiva. Você fala, eu vou chegar até aos 5, e de lá eu vou passar num concurso para ser diretor ou supervisor. Quando a vontade, às vezes, é ficar na sala de aulas. Tem um professor que fala, Bel, eu queria ficar na sala de aulas. Eu acho interessante, eu acho muito gostoso, né, é um fenômeno, é um fenômeno, né? O ato de educar é uma coisa de, se você se entender, não é qualquer coisa, né? Não é um adestramento, não é nada. É você alargar mentes, aclarar horizontes, enfim, sabe? Agora, isso não pode ser reduzido a uma coisa de pôr um professor, um monte de aluno, e pronto, se resolve. Há quase 10 anos, o Educação na TV acompanha de perto tudo o que envolve a difícil luta dos professores da rede de ensino paulista por melhores condições de trabalho, por valorização profissional e por salários mais justos. Em 2011, esse espaço continuará aberto a todas as manifestações em defesa de uma escola pública de qualidade. Voltamos na próxima semana. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho